É porque as pessoas agem que eu amo política, tá? Que eu vou ser político um dia, mas assim, eu odeio política, eu detesto o político, qualquer um político. Ou até o Bolsonaro. Quando conheci o Bolsonaro, foi ali que eu... Foi a primeira vez que eu gostei de uma figura política e eu amo ele até hoje, porque ele é muito incrível, entendeu? Mas eu não consigo me ver, por exemplo, fazendo campanha pra uma outra pessoa, a não ser que seja a própria Michelle. Ou assim, no pior das hipóteses, o Tarcício. Mas eu não colocaria jamais as mãos no fogo por nenhum político. Então assim, só que o Bolsonaro, ele é totalmente fora da curva, né? Não tem, não vai ter outro, não tem outro e foi isso que me fez me interessar por política. Eu jamais entraria, eu tenho pavor daquele ambiente, daquelas pessoas. E só arriscaria a minha reputação pelo Bolsonaro. Ele é de verdade. Ele é de verdade. Ele é o que as pessoas veem. E por que a galera fala, por exemplo... Ele é a pessoa mais de verdade que eu conheço, assim, que tipo... Eu já trabalhei com muito artista, né? Eu maquiava muitos artistas. E assim, o artista, ele é aqui uma coisa, lá é outra, entendeu? É nunca igual. Nunca. Alguns dizem tão mais, outros menos. O Bolsonaro, ele é a mesma pessoa. Antes de ser presidente, durante e depois, e com você e comigo e com ele e com a empregada e com o ministro. Ele é a mesma pessoa. Nunca tinha visto ninguém assim. Ele é a mesma pessoa. Ele tá sendo caçado, mano. Eles não vão deixar ele fazer mais, tá? E ele é zero vaidade. Zero. Não tem erro. A gente fala muito disso, assim. Se o cara quiser... Não tem um cara que sai na rua, assim, e fala, eu quero comer o cachorro quente, vai lá e come, assim. Não tem um cara da política que faz isso. Não tem. Vou ali comer uma coxinha ali. Não, a gente, a galera, para e... Não, sair com ele na rua é algo surreal. Nunca vivi isso com ninguém. Brota a gente. Tipo, eu já fui para a balada com a Paris Hilton, em Las Vegas. Tipo, no país dela. Já a Paris Hilton é uma referência, né, cara? Do luxo, do... Não, mas é uma das pessoas mais ricas e famosas. Sim, é, mais famosa do mundo. Os Estados Unidos, né? Ela que criou a Kim Kardashian, por exemplo. A gente, numa balada em Las Vegas, assim, uma pessoa ou outra vinha bater uma foto. Com o Bolsonaro. O Bolsonaro abre a porta do carro, bota o pé, assim, no chão. E brota a gente e fala assim, gente, de onde que está saindo essas pessoas? Eu não sei. E param os carros. Tipo, vamos supor que ele desce numa avenida. Os carros começam a parar, começam a descer, gente. O povo deixa o carro no meio da rua. Larga as crianças. Tem gente que oferece as crianças. Ai, Bolsonaro pega meu filho. Ai, o Bolsonaro pega o filho. Sabe? Uma criança e... É uma loucura. É uma loucura. Nunca vi nada igual. Então... Nunca. E olha que eu já trabalhei com ator que estava no auge da novela das nove. Já trabalhei com cantor que estava no auge. Nunca vi nada assim. Nunca. Como é que foi o seu primeiro encontro com o Bolsonaro, assim, você lembra? Foi na caça dele. Ah, foi bem despertencioso. Tinha ido para o Rio gravar um podcast também. Na época não era podcast, né? E depois eu estava indo para a Rússia. Aí falaram, ah, vamos lá no Bolsonaro, mas... E eu fui, mas eu não sabia o que ia acontecer, não. Mas... E aí eu conheci. O que que... Nossa, quando eu conheci ele que eu falei, nossa, ele é incrível mesmo. Ele já estava presidente? Então, é isso que a gente fala. Não. Na primeira vez que você viu ele que rolou essa conexão, assim, de você falar, não, o cara é foda mesmo. Não. Ah, sim. Não, isso sim. Mas ele, acho que na primeira vez, ele nem lembrou depois de mim, assim, tipo... Porque é muita gente, né? Hoje vocês são bem próximos, né? Aham. Eu vi que fizeram até uma festa surpresa para vocês, assim, de... Os aniversários. De aniversário. Aí eles comemoram o meu aniversário todo ano, desde que a gente se conheça. Todo ano. A gente ficou bem família, assim, bem família mesmo. Bom, e assim, você que... Porque eu não posto quase nada, assim, não tenho quase nada juntos mesmo. Mas a gente está sempre junto. Você que conviveu com ele e tem um estereótipo da direita, mas você tem sempre tão próximo e conhece ele tão pessoalmente. De onde vem esse clichê, esse jargão que ele carrega de que ele, por exemplo, ele não gosta de gay? Homofóbico. É, que ele é homofóbico. Eu acho que, assim, ele tem 65 anos e, de fato, assim, há 20 anos atrás, mais ou menos, 15, pelo que eu vi no YouTube, né? Porque, às vezes, foi postado no YouTube também 3, 4 anos depois. Mas, assim, há 15, 20 anos ele falou algumas coisas que, na época, eram muito comuns. Tipo assim, não gosto de gay. Era muito comum as pessoas... Porque as pessoas nem sabiam o que era um gay, né? Há 20 anos atrás. E aí o pessoal acha que todo mundo pode mudar porque as pessoas mudam, não é mesmo? O tempo todo. É, os próprios líderes de esquerda, às vezes, quando viralizam as merdas que eles falavam no Twitter, eles pedem desculpa e falam que mudaram de pensamento. Só o Bolsonaro que não pode, né? Então, assim, há 20 anos atrás, ele não gostava de gay. Ele falava, na verdade, mas eu acho que ele nem tinha noção do que ele estava falando. Sim. Só que, de lá pra cá, ele começou a conviver com gay, com LGBT, com lésbica. Hoje, a equipe dele mesmo tem lésbica, tem gay, tem tudo. Por que eu vejo ele nessa diversidade que você fala, sabe? Ah, e aí ele foi convivendo e foi vendo que eu não tinha nada demais e pronto, acabou. Mudou e é isso aí. Porque o ser humano é isso, entendeu? Por exemplo, eu não gostava de gato, tinha pavô de gato. Eu odiava gato, na verdade, né? Aí eu ganhei um gato, gostei, agora eu tenho três. É isso, né? Poxa, sete, oito cachorros. Quantos cachorros estão agora? Quatro. Quatro? Então, assim, ser humano é isso, não é? Sim. Não é? Você tem que estar... Tipo, não tinha gente, por exemplo, quantas pessoas tinham que eram infiéis e aí depois mudaram, caçou e nunca mais? Tinha gente que não acreditava em Deus, aí se converteu. Aí tinha gente que acreditava em Deus, aí foi para o Umbanda. O ser humano não faz isso? A gente está mudando o tempo todo, né, cara? Não tinha gente de esquerda que virou para a direita? A gente... É isso, né? O ser humano é isso, então assim. Ah, ele falava 20 anos atrás, não fala mais, pronto, acabou. Próximo assunto. Mas a esquerda já sabe que ele não é homofóbico. Por isso que eles nem falam mais que ele é homofóbico. Agora eles falam outras coisas, né? Mas eles não falam mais. Agora eles inventaram... Agora ele era genocida, né? Genocida. Eu não sei mais agora, né? Narcista. Agora é narcista, né? Não é neofascista, uma coisa assim? Acho que depois que rolou essa parada da Palestina e eles pararam de falar de nazistas, né? Ah, então... É porque... É preguiça, né? É. É.